Em vez de dar a cama batendo tudo no outro lugar Pedro, Pedro, Pedro Não, não vai Ele tá lá em cima, ele tá em cima, tô na visão dele Tô na visão dele, vou roubar mesmo Tá bom, rouba, rouba, vai Gui Ele tá lá em cima, olhando pra tu aí Tá em cima, tá olhando pra tu aí Não, não, não Olá, meus amigos, quem fala aqui é Elvis E esse é o meu mais vídeo E hoje, galera, estou trazendo mais um vídeo de Bad Wars Que é esse minigame, onde tem essa forge Que dropa os minérios que você tem como Comprar aqui com os villagers aqui do lado E também tem aquela cama ali Só que hoje, eu estou aqui com o meu amigo Gui E com o meu amigo Cole E o Pedro, que o Gui vai ser meu time E aí nós vamos contra o time dos derrotados Os times ruim Que é o Cole e o Pedro Já ganhou, já ganhou Já ganhou, já ganhou Nossa, gente Então vou fazer o seguinte, vamos fazer assim A gente vai focar primeiro os gringos Aí depois eu e o Gui vamos se encontrar, né Bem bonito e lindo Aí quando a gente se encontrar, aí vai começar o verdadeiro O PVP, é o verdadeiro A competição, pode ser? Adorei Odiei porque eu tinha que estar no time do Stosex, né Porque já que é você que está gravando o vídeo Eu tinha que estar no time do Stosex Ai, gente Stosex, não fale mais comigo Nossa, amigo Vai ser assim Só porque o seu time está um pouco pesado assim Nossa, beleza Brincadeira Ó, Pedro Nós somos time Não vale matar os amiguinhos por enquanto Por enquanto, nós somos time, tá bom? Tem um pouco de chat do meu lado, olha aí Quem está do seu lado, amigo? O amarelo Já derrotei Boa Oi, Pedro Oi, Stosex Não vai fazer problema de comer não Nossa, beleza Tem cara do quê? De mob construtor Pra ficar... Nossa, que óbvio Ah, girafa mesmo Ah Baleinha Ó, então foi o seguinte Vou pegar todas essas coisas que estão aqui Ô, ô, ô Como você acha de jogar assim com o Pedro assim no seu time? O que você acha disso, Cole? O Pedro é muito bom no PVP, entendeu? Mas eu não vou com a cara dele Então eu não gosto dele Nossa Eu também não vou com a sua, velho Vai deixar Vai deixar mesmo, Cole Chamou você de velho Nossa, Cole Chamou de vaca velha da veridade Coisa rola Chamou de ó Coisa feia Vaca murcha Cara de velho Ô, Pedro Então você poderia dar uns blocos assim pra mim? Eu ficaria bem feliz, sabe? Ah, você fica pra trás, querido A gente não é time Mas eu não vou te matar Mas também a gente não é time Ô, gente Nossa Nossa Ele vai matar Ah, nossa Calma, calma Tem um cara aqui Não Boa, Pedro Olha só Galera, se vocês querem vídeo assim com mais gente Porque vocês pedem muito vídeo assim, né? Por exemplo Ah, traz o Gui Traz o Gui Vocês fodam no comentário pedindo gente Então deixa o like Porque eu estou trazendo, tá bom? Então não esquece de comentar Se vocês querem mais vídeo assim E também comenta se vocês querem o Battle Royale O novo minigame lá Se vocês querem série de modpack Porque eu quero saber mesmo O que vocês querem mesmo no canal, tá bom? E gente Eu perdi tudo na Esmeralda Graças ao Pedro Que não quis me dar bloco, né Pedro? Muito obrigado, seu sexo Ó, gente Tem um cara me focando aqui Eu tô muito triste É sério, ele vai me matar Boa sorte Oi, Sté Eu quero o Zô Maluco Ah, você quer o quê? Quero o Zô Maluco Zô Maluco? Ah, o Zô Maluco é legal, né? Tem que trazer o Zô Maluco O Alfred, gente Meu Deus do céu Quero ir pra lá O Alfred tem que cortar aquele bigode Eu não sei quem que é não Mas tem que cortar Tem que cortar Ô, o azul tá vindo aqui Gui, vamos focar o azul Vem Tô indo aí na azul Você mandou Agora o chefinho mandou O chefinho mandou É o reizinho mandou Vamos lá Amigo, eu estou sofrendo ataques aqui, entendeu? Tá muito complicado Eu não vou conseguir sobreviver Então eu vou te ajudar Qual foi você? Vermelho Então venha, Pedro, amigo Agora eu gosto de você Não gostava, mas agora eu... Eita, bexiga Cara, também aqui Eita, bexiga Eita, bexiga É o qual é engraçado Nossa, gente O cara tem um Kenokeback incrível Vai Eu sou incrível, não ele Gente, ele vai matar Gente, ele... Já vai o Cole, já vai o Cole Já vai o Cole Mato o Cole Mato o Cole Isso quer dizer que o time vai ser desfalcado, viu? Ah, não Quebrou? Quebrou Ele matou, gente O Cole foi eliminado Sério? Foi eliminado? Tá fácil, só falta o Pedro Aí, Stena, vamos ganhar Ô, gente A gente nem precisou fazer nada Você viu? Olha o Azul indo pra sair Ele... Calha a boca Cadê o Azul? Ai, não Ih, caiu O Gui tá aqui Calma aí, Gui Sou eu, amigo Calma aí Olha só, agora somos Dois contra o... Falta ainda o Noob Chicken Sei lá quem é esse cara Que é o Gray E falta, deixa eu ver o que mais Falta o Gui Tá ali O Blue Eu vou focar o Blue Porque ele roubou minhas esmeraldas Aquele safadinho Vai no Blue que eu tô indo no Gray Vai lá Ô, Cole Pelo amor de Deus Você me deixou sozinho Eu sei que eu sou bom demais Deu, dá pra eu ganhar Mas... Pelo amor de Deus Ah, não, já ficou ruim Ah, gente Esse Azul Tá me irritando Nossa, que raiva dele Nossa, o Gui matou Estão certos Vai nada Eu vou fazer time com ele Faz O Cole te abandonou Boa Boa, Gui Boa, boa Sou muito bom Sou muito bom Eliminei ele já E o Estevam vai ganhar Puxa 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 Ai 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 Se for Se for Se for Se for Não sou eu não, querido Nossa, Pedro Eu chamo você de bola Eu não deixava Abaixa seu recalque Ah Ah, é Abaixa seu recalque agora Não vale Pedro Vamos lá Vamos lá quebrar o O Azul vem, amigo Eu não matei o Ele me eliminou Sério? Adorei Você que veio me matar, querida Você já perdeu a cama, amigo Ah, não Só tá eu e o Pedro Só tá eu Ah, não Falta um gringo ainda Eu não vou te matar, não É mesmo, é, Pedro Ele roubou Ele me matou antes Não, você veio me matar E eu te matei Mentira Tome, Samaritana Tô entendendo Mas o problema é que eu não consegui item nenhum Por causa daquele gringo que ficou me focando Eu não tô gostando disso, não Muito bom Gostei Pedro, vamos conversar O Stan está sem proteção Você pode vir aqui atacar ele Você vem Você vem Não, ele tá ali Ele tá bizoiando Vai na cama dele Não, não vou quebrar a cama dele Não, não vou quebrar agora a cama dele não Eu preciso de item Vamos fazer assim então, Pedro Vamos fazer uma aliança Vamos focar primeiro os gringos Aquele azul principalmente que tá me irritando Aí depois a gente se mata A gente briga Calma aí Pera Olha esse gringo, gente Que estranho Ele me matou A gente não quer falar nada não Mas eu matei o Gui com a espada de madeira Ele tava full Dima com a espada de ferro Full Dima tava tudo Não tava com o Full Dima não Ai, que ótimo Eu achei muito fácil, entendeu? Nossa Não deixava aqui Acaba com ele, Stan Não, não vale Olha o gringo ainda Se você quebrar minha... Nossa, Stan Você tá ferrado, Stan Não, não Ei, Pedro, deu Adorei Mata eles, vai ser Pedro, vamos fazer assim, Pedro Gente Vamos fazer Jimmy Aí Vamos focar agora É muito bom esse time aí Gostei, gente Vamos focar agora O bendito do gringo, tá bom? Porque era só pra ficar igual Porque você eliminou meu parceiro, tá bom? Eu não eliminei o parceiro Ele veio pra cima de mim Eu matei ele Ele eliminou Porque por vontade própria espontânea Ele podia ter ficado parado Beleza Sim Vai derrubar minha esmeralda, né? Melhor Até parece Tem que matar mesmo Porque é o dia jogado Morto primeiro, não fala Então fique quieto Você também Não, eu sou morto segundo Eu sou mais evoluído Morto segundo Oi, esse gringo chato, gente Meu Deus do céu Esse gringo não para De deixar ele para Oh, que raiva Sai, vaza Mata o Pedro Quebra a cama dele Estão os ex Eu não sei Cadê o Predo? Eu vou eliminar ele Pelo menos Ele tá indo lá Ele tá indo lá Ele tá indo lá no azul Não, ele tá saindo do ciano E tá indo pro meio Pode comentar meu jogo Você não vai comentar Dista não Você tá morto Morto não fala Eu sou eu tô ajudando O meu time Tá de 100 Ele tá invisível Ele tá invisível Está invisível Tá invisível Ele tá indo pra ilha do azul Ele tá indo pra ilha do azul Vai ilha do azul Vai ilha do azul Vai ilha do azul Vai ilha do azul Vou matar o Predeiro Mentira, o Predo Calma aí Vou pegar todas as esmeralhas Cadê ele? Ele matou Matei Boa, Predo É assim que eu gosto Só falta os Tanzex Só falta os Tanzex Nossa, vai ser desses mesmo? Claro, né, filho? Vai ser Vai ser Tô te entendendo não Tá lagando, gente Eu não tô gostando De estar travando O computador tá morrendo aos poucos Cadê você, Pedro? Então, né? Amigo Tô indo pra sua ilha Tá bom Volta aqui, Pedro Pedro Não, não, não Calma, calma Não, não, não Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele, Gui? Ele tá em cima do balão Ele tá em cima do balão Eu tô com ele Eu tô em cima de você Merda, ele tá Ele tá em cima de tu Calma, calma Precisa de balão É muito importante Antes Ai, meu coração Meu coração, gente Eu acho que eu Tô cansado aqui Tô mesmo? O Pedro está poderoso Fodima Poderoso Nossa Mas o Pedro Ele tem um problema Você não viu que ele tá Meio ofegante O problema dele é que ele é meio Mentira, Pedro Te amo Vou descontar isso agora Ele tá indo na rosa Então vai quebraçar Vai levantar pro sua ilha Vai levantar pro sua ilha Calma aí, miga Eu tô aqui Ele tá na rosa Ele tá ali em cima Ali em cima Olha pra cima O Esther Cadê, cadê Ah, tô vendo ele Calma aí Pega o arco Pega o arco Acaba com a garrafa dele Calma aí Eu vou pegar uma coisa Bem legal mesmo Ih, eu não tenho Vou ajudar o Pedro No chat Pedro, olha que eu te mandei Acho dele também Tá vendo? Tô vendo Ai, eu não sei Cadê o Pedro? Eu vou fazer isso Calma Ele tá invisível Ele tá uma posição de visibilidade Calma Então pôs de super pulo também Vai pular aí embaixo Esther, fica em vez da cama Batendo tudo no outro lugar Pedro, Pedro, Pedro Não Não vai lá em cima Ele tá lá em cima Ele tá lá em cima Tô na visão dele Tô na visão dele Vou roubar mesmo Tá, bom Rouba, rouba Vai Gui Cadê ele, cadê ele Tá lá em cima Olhando pra tu aí Aí, tá lá em cima Pulo, Pedro Pulou Tá olhando Desceu, desceu, desceu Tá lá no chão Não, não, não Não, não Não, não Nossa Odiei Mas então galera O vídeo foi esse Vocês pedem muita gente aqui No Bad Wars, né E também não esquece de comentar Se vocês querem mais Bad Wars Com esses pessoalzinhos aqui Estão aqui gravando comigo Eu espero que vocês tenham gostado Não esquece de passar no canal deles Que vão tá aí na minha descrição Ou na box, tá bom Mas então é isso Estamos partindo Valeu, falou e fui Não esquece de passar no canal deles